E no vídeo de hoje, Laura vai fazer uma mágica Ele disse, abre de sésamo A porta abriu E aí, amor? Laura vai abrir uma porta secreta Ai, eu tô com o cartão Será que vai abrir essa porta? Ai, meu Deus Mas tudo isso só acontece se você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho E assistir o vídeo Até o fim É claro O meu amigo Ennard disse que tem um segredo Se a gente pegar um cartão secreto Só que pra pegar um cartão secreto A gente precisa daquele boneco Que usa os chapéus do Bamba O Ennard explicou direitinho o que eu tenho que fazer Então a gente vai tentar fazer pra encontrar Um cartão secreto Pra abrir a porta secreta Será que a gente vai encontrar um personagem novo? Ai, meu Deus Ou será que a gente vai encontrar, sei lá, o Bamba O escondidinho do Bamba Ai, caramba Ou então uma fita Ai, meu Deus Tá, a gente tem que usar esse boneco aqui A gente coloca o chapéuzinho Quando a gente chegar naquela porta ali A gente aperta o botão Hand over your pancreas Hand over your pancreas Tá, eu acho que não é pra apertar aqui A gente tem que apertar mais pra lá Onde é? Hand over your pancreas Hand over your pancreas Tá, aqui também não é Então é um pouquinho mais pra frente Acho que é aqui Abre de sésamo É aqui mesmo É o cartão Cartão branco Peraí, acho que eu vi uma porta É aquela porta Onde tem O Capitão Capitão Fidelis não O Stinger Ai, aquela porta que não abriu Logo no começo Tá, eu acho que fica Pra... Meu Deus, agora eu não lembro Acho que é pra cá Aqui, acho que é aqui Eu acho que é por aqui Ai, meu Deus O que será que a gente vai encontrar lá? Será que a gente vai encontrar O filhote de Apila Bird? Ou mais filhotes de Apila Bird? Eu espero que sejam Muitos filhotes de Apila Bird Tá, agora não é pra ser aqui Eu acho que não é aqui Acho que é pra cá É aqui Eu tô ouvindo Mário esquisito Será que ele tá aqui ainda? Eu queria saber Como que ele conseguiu sair Ele é enorme A partinha é minúscula Meu Deus, ele é parecido ou nada Ou pior O Baban tô mal Ai, cara Meu Deus, abriu Meu Deus, abriu Abriu Ai, caramba Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá Será que tem alguma coisa secreta aqui dentro? Uma cartinha Isso não é justo Eu tenho um tempão pra encontrar esse cartão E não tem nada Droga 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 Só tem o nome daquele monstro que a gente enfrentou Quer saber? Eu vou terminar o jogo Palhaçada And over your pancreas Three stones with one curve And over your pancreas And over your pancreas Three stones with one curve Tá, agora aperta o botão Vem, filhote Cuidado Cuidado O seu papai daqui a pouco tá aqui A qualquer momento Ele vai aparecer Não, não Não, não, não Peraí Vamos tentar da próxima nele Tá Vamos dar um pulão Também Vamos Ah, não Droga Aaaaaaah Aaaaaah Stones with one curve And over your pancreas Tá, acho que mais um pouquinho Vamos pôr o drone pra vencer ele Consegue impedir ele Que dele andar Drone vai lá pra frente Não Você tem que ficar mais pra frente Não Drone Você tem que ficar mais pra frente Droga O que você colocasse ele pro lado? O que você colocasse ele pro lado? O que você colocasse ele pro lado? Você tem que ficar ali A sério Ah Vem cá bebê Eu acho que vai dar certo A qualquer momento Seu papai É pela morte Vai descer Para aquele Negócio Não Não Peraí Droga Aaaaaah Aaaaaah Tá, a gente vai ficar Bem aqui E Enquanto ele aparecer A gente sobe em cima dele Cadê? A porta fechou A porta fechou Ele não apareceu Que esquisito Pera Pra que ter aparecido? Cadê? Eu não acredito que eu paguei ele aqui também Droga Cadê ele gente? Droga Cadê? A gente não consegue terminar o jogo Se ele não aparecer Ah Droga Não Cadê ele? Bebê Conta pra mim Cadê o seu pai? Ai caramba Minha minha amiga O pila bird tá aqui Será que eles tão lá? Não tem nada ali Cadê ele? Cadê essa pila bird? Droga 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 Cadê o papai ou o pila bird? Será que eu consigo abrir a porta? Se eu conseguir abrir a porta Eu consigo ir embora Aaaaaah Tá, vamos por aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Perdão Não, não. Tá. Vamos tentar de novo. Ai, meu Deus. Esse cara tá comendo a escada. Ai, meu Deus. Tá. A gente vai conseguir dessa vez. Eu prometo, vai bem. A gente vai sair. Calma, o Deus. Não tem isso, não tem o seu papai. Consegui. Eu consegui. Ai, não acredito. Ai, graças a Deus. Nossa, achei que fosse impossível. Finalmente. Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau.